Isso, Alas! Vai, Uau! Olha o nosso primeiro! Fazer uma nova. Pra mim ter coragem de subir no skate, viu? Demorou tempo. Ô, professora, eu não fiz a resenha. Você vai se pegar o skate, vai, vai. Você vai se pegar o skate, vai, vai. Vamos lá! 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 Eu não tenho o suficiente pra ver a mão. Eu faço uma sala da família de São Paulo. É a sala da família. 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 Vai! Geraldo está na minha sala da família. É a sala da família. Vai! A garota, em觉得. É a sala da família. Não me transforma por trás. Mas é a sala da família. Tem descart셨� surpresa para a família. Iménitação para visualizar aifyços. Work on mouth. É tudo certo! Uau! Deixa a escola da família. O direito de calma! Hey! Oi industry! Pois é que vamos lá! E o senhor vai para frente.